Bom dia, de Washington, D.C. O meu nome é Dr. Anwar Bucars. Eu sou professora de Contraterrorismo e Combate ao Extremismo Violento no Africa Center for Strategic Studies e queria dar boas-vindas calorosas do Africa Center aqui neste webinar sobre as dimensões de género no combate ao extremismo violento em África. Temos, vou passar a palavra à nossa diretora Kate Knopf. Bom dia, Anwar. Bom dia a todos e bem-vindos a este webinar com antigos alunos do centro. O Africa Center para Estudos Estratégicos é uma instituição que visa reforçar a segurança relacionada com a África. Nós fazemos parte do Departamento de Defesa e o centro foi criado para o estudo de questões de segurança relacionadas com a África e servindo como um fórum para a investigação bilateral e multilateral, comunicação, intercâmbio de ideias e ações de capacitação com participantes. Nós falamos sobre as tendências e dinâmicas em termos de segurança. Reconhecemos que o tratamento dos vários desafios proporciona oportunidades para o diálogo. ao atuarmos conjuntamente militares e civis, governos e a nível nacional e internacional tentamos mitigar os conflitos que existem hoje para que todos trabalhemos para umas instituições duráveis. Nós fazemos análises proporcionando uma oportunidade para ações concretas e espero então, com expectativa, o debate de hoje. Nós temos aqui as nossas oradoras e obrigada a todos por fazerem parte deste diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Kate. E agora vamos começar a nossa sessão sobre a dimensão de género no combate ao extremismo violento em África. Aqui temos duas distintas panelistas, os que nos vão ajudar a apresentar as questões transversais e de ótica de género. Este webinar proporciona uma oportunidade para se preencher as lacunas de conhecimento ao destacar como as considerações e análises sensíveis ao género num determinado contexto permitem uma melhor compreensão da diferenciação do género nos fatores que levam ao extremismo violento, bem como o impacto da diferenciação do género para o combate ao extremismo violento. E o terrorismo, os factos de que os grupos extremistas violentos exploram as dinâmicas de género e de que as medidas de segurança dos governos afetam necessariamente as mulheres e homens também, deixou patentemente claro que qualquer estratégia política e programa deve ser estruturado através de uma análise sensível ao género, bem como um envolvimento significativo das mulheres a todos os níveis e em todas as funções, inclusive entre as agências de aplicação da lei. A presença de mulheres entre a polícia e outras agências de segurança e organismos públicos permite uma melhor compreensão das dimensões do género, bem como as implicações de combater o extremismo violento. No entanto, apesar desta crescente consciência de género, a inclusão e a integração da análise e perspectivas de género em todas as atividades de CVE em África ainda ficam para trás. No terreno, os esforços de combate ao extremismo violento continuam a ser obscurecidos por pressupostos grosseiros quanto ao género. Em alguns contextos afetados pelo extremismo violento, o envolvimento das mulheres centrou-se em grande parte no seu papel de contrapeso em oposição ao extremismo violento e ao terrorismo. Sabemos que hoje as mulheres não são apenas intervenientes passivas a serem utilizadas nas tentativas de explodir os seus filhos, de aderirem a organizações terroristas. Podem também ser agentes ativos que participam e fornecem apoio material a extremistas violentos ou podem manifestar-se e juntar-se às forças de segurança na luta contra eles. Este equívoco tende a levar à instrumentalização das mulheres como ferramentas para combater a radicalização, muitas vezes considerada como uma questão masculina. Então, ao não fazer-se uma análise de perspectivas do género sobre as motivações que levam homens e mulheres a aderir a grupos extremistas e violentos, bem como os papéis diferenciados que desempenham na militância, produzem frequentemente respostas padronizadas que carecem de nuances e contextos específicos de compreensão das dimensões de género do combate ao extremismo violento em África. Uma consequência desse fracasso pode ser observada no facto de que as mulheres são raramente incluídas em programas de desmobilização e reintegração. A Somália, por exemplo, oferece pouco apoio às mulheres que deixaram o Al-Shabaab. O mesmo se aplica à Nigéria, onde muitas mulheres e raparigas, incluindo as que tiveram uma passagem por programas de reabilitação mal financiados, acabaram por aderir ao Bocorama em resultado de duras privações socioeconómicas e maus-tratos por parte dos residentes das suas cidades natal. As nossas oradoras vão falar sobre como se pode preencher lacunas nas ações de resposta governamental, ao falar sobre uma melhor compreensão do papel do género no extremismo violento e no combate ao extremismo violento. É um grande privilégio para nós ter aqui essas oradoras. A Zademo, a Vene é uma distinta académica, fala sobre a política do género, e ela começou a fazer jornalismo no Cairo. E o seu trabalho mostra como as mulheres e raparigas sofrem com a instabilidade política e também sofrem com o extremismo e o islamismo. Ela tem várias obras publicadas e uma delas que eu recomendo, uma recente, é Guest House for Widows, entre as mulheres, é a de Isis ou Daesh. E, finalmente, a Zademo dirige um projeto sobre o género no Grupo de Crise Internacional, International Crisis Group, e fala sobre a situação em África com Al-Shabaab, etc. E depois temos Janina Elá Abatan, ela é do Instituto para Estudos de Segurança, conhecido como ISS, ingressou no Instituto em 2015, e atualmente ela é investigadora principal no Instituto ISS em Dakar, onde coordena um projeto sobre género e extremismo violento no Mali e no Níger. Também faz um trabalho fascinante no terreno. O trabalho dela cobra a paz e a segurança no Sahel, na bacia do lago Chad e nos estados costeiros da África Ocidental. Antes de ingressar no ISS, trabalhou na Universidade do Departório, na África do Sul, como professora assistente no Departamento de Ciências Políticas. Ela também é uma bolseira Mandela Washington, e tem obras publicadas. Então, vou começar com a Azadeh. A Azadeh, porque é importante estudar o papel das mulheres neste aspecto. Obrigada, Anuar. Obrigada pela maravilhosa introdução e obrigada por me incluir no grupo de antigas colegas e amigos aqui no chat. Bom dia e boa tarde, dependendo do fuso horário. Eu vou ser breve nas minhas respostas e espero ter uma excelente conversa. e fico na expectativa das vossas perguntas. Vou tentar ser breve para termos tempo para as perguntas e respostas. Quanto à sua pergunta, porque é importante estudar o envolvimento das mulheres que estão em grupos insurgentes. Esta questão existe desde há algum tempo, há tempo, e é crucial ver e mapear o que esses grupos insurgentes oferecem a essas mulheres. Eles são brutais, os costumes são violentos, e estas mulheres têm que interagir com estes insurgentes. E elas, mas estes grupos oferecem alguma coisa às mulheres. Para desenvolver melhores políticas, para apoiá-los. E eu acho que ver e pesquisar por que a contribuição da mulher é diferente dos homens. Qual é o contexto político, social e econômico? E nós entendemos que a violência extremista surge de vários ambientes, várias situações, pobreza, etc. Qual é a característica de um momento específico que causa que as mulheres sejam alvo desses grupos? Quais os impulsionadores, seja qual o vocabulário que vocês querem usar nessa análise, que são específicos para as mulheres? Também as mulheres, as famílias, são base social para essas insurgências. Se estamos a ver somente a retórica das mulheres, dos homens, perdão, debaixo disso tem toda a fábrica social que sustenta esses grupos. A comunidade é toda base social, e as mulheres são cruciais nesse sentido. Embora não sejam imediatamente visíveis em termos do grupo, das suas plataformas digitais, das suas decisões, elas formam uma base forte da sociedade. Vão perguntar muito hoje sobre Al-Shabaab, a resiliência desses grupos, especialmente, vamos falar sobre isso. Todos vocês são especialistas em lidar com os desafios da estratégia militar, em lutar contra esses grupos, mas nós sabemos que isso não é suficiente. Mas a resiliência desses grupos, muitas vezes, pode ser rastreada ao quão eles dependem das mulheres. Militarmente, é interessante ver esse aspecto. Por último, os grupos militantes têm estratégias de gênero muito sofisticadas e interessantes. Nós, as organizações multilaterais, estamos a acompanhar, tentando acompanhar esses fenômenos. Eles têm estratégias mais desenvolvidas do que os governos, do que as forças militares. Criam ideologias de gênero, recrutam de uma maneira eficiente. Eles tratam, esses grupos tratam de questões de gênero muito melhor do que as nossas respostas. E, por último, estamos a estudar vários contextos em que esses grupos são dominantes, forças políticas dominantes, como toda a área de Sahel, por exemplo, uma grande parte da Somália, são a força dominante nessas áreas. E ver como as mulheres interagem com eles é crucial, entender a política de um local, além da política oficial do governo, que tem somente um pequeno grau de controle. Então, é muito importante, então, ver esse quadro no sentido geral, como eu expliquei. Sim, o apoio, o envolvimento das mulheres dependem de vários fatores e se envolvem em Boko Haram, al-Shabaab, mas temos várias presunções que tendem a enquadrar mulheres como vítimas, os homens como perpetuadores, mas raramente vítimas de violência. Obviamente, tem uma realidade muito mais complexa no campo. Tanto os homens como mulheres estão envolvidos no extremismo violento. Isso me leva à segunda pergunta, que tem a ver com um contexto específico, Somália. Qual é o papel que as mulheres desempenham em Al-Shabaab na Somália? Eu vou responder isso, dizer primeiro que o contexto é muito importante. Al-Shabaab entrou e definiu e consolidou o seu controle sobre grandes partes do país, no contexto de anos de guerra. Quando eu falo sobre a proteção que talvez ofereceria às mulheres, é no contexto de raptos, de guerra, de violência. Quando falo sobre as escolhas das mulheres e os papéis das mulheres, é importante levar em conta que isso ocorre em um espectro de coerção. É muito complexo esse fenômeno. E no contexto que estamos a avaliar, não há mecanismos tradicionais, instituições do Estado, em que as mulheres buscam Al-Shabaab para se protegerem e buscar alguma retribuição por crimes ou estupro, por exemplo, são questões muito complexas, essas maneiras pelas quais elas interagem com esses grupos. Nós fizemos um briefing sobre mulheres e Al-Shabaab, porque o trabalho foi muito limitado. E vimos que as mulheres eram cruciais, tinham um papel crucial nas operações dos grupos, a capacidade de eles se sustentarem e escalar as suas operações. Pesquisamos, investigamos e entrevistamos 20 combatentes mulheres. Em termos de alguns papéis, era recrutamento que elas desempenhavam, indotrinação, mobilização, dependendo de como você vê, Al-Shabaab administra unidades em suas províncias. E nessas unidades administrativas, há comissões que são regidas por mulheres dos oficiais. Vão de porta em porta, propagandizando, organizando falas, discussões para mulheres nos centros religiosos, encorajam as mulheres que casaram-se nos grupos a participarem ativamente. Muitas vezes envolvem homens nesses eventos para aumentar a sua autoridade. e como parte disso, a ideia de engajar, está a servir o país, os seus objetivos transnacionais, o seu papel nacional, isso tudo é embutido nesse esforço de recrutamento. As mulheres também agem como assistentes nos termos de divórcio, poligamia, são assessoras nesse sentido, de conselho às famílias, e manter as famílias juntas. Esse é um dos papéis das mulheres, envolvendo cada vez mais mulheres nesses círculos de recrutamento. É importante levantar a arrecadação de fundos, desenvolver um sistema de impostos, às vezes com base na extorsão. E as mulheres são as que ganham em suas áreas. Elas são envolvidas muitas vezes em vender bens em nome do grupo, inteligência e o transporte de armamentos. As mulheres se envolvem nisso também, em nome de Shabá, carregam dispositivos explosivos em suas roupas, porque por muito tempo não eram examinados ao ponto que eram os homens nos pontos de busca. Eu também frisaria que é muito importante, que enfoca-se muito no recrutamento de mulheres de áreas urbanas, porque podem desempenhar tarefas de inteligência mais sofisticadas, podem casar com um combatente estrangeiro, por exemplo, para melhor entender as intenções dele, se ele está a trabalhar com outra agência de segurança. Esse é o tipo de informação que uma mulher de uma área urbana possa desempenhar. As mulheres, às vezes, administram os Tais Safe Houses, os lares seguros. São alguns, portanto, das operações, das tarefas operacionais desempenhadas pelas mulheres. Nós entendemos isso como papéis das mulheres. Em termos de combate, Shabá não se interessa muito no desdobramento de mulheres, tanto como Boko Haram, no campo de batalha, ele não desdobra mulheres nesse sentido. É muito raro. Então, eu diria que são esses, o espectro do envolvimento de mulheres. É fascinante, realmente. Você sublinhou o papel ativo das mulheres na insurgência na Somália e o envolvimento delas nas atividades realmente cruciais que contribuem à resiliência de, ao chamar, como a prosseguitando, a arrecadação de fundo, a extorsão, funções variadas. E você escreveu em seu relatório que desempenham vários papéis. Agora, o aviso é que Shabá desdobra muito menos a bomba suicídio do que os grupos da Nigéria. mas, em geral, a sua conclusão é que as mulheres na Somália não participam diretamente nas operações militares. Seria muito raro isso. e isso me leva a outra pergunta. Por que algumas mulheres desempenham um papel ativo? Isso é algo sobre o qual deliberamos muito, avaliando por que uma mulher desempenharia um papel tão ativo é complicado. Alguns dizem que eram, realmente acreditavam nos princípios do grupo. Outras tinham motivações mais complicadas, queriam evitar retribuição. Outras tinham muita pressão por parte da família para casar com um guerrilheiro Shabá. Outras eram mais explícitas, que viam como casamento com um membro de Shabá, que era um avanço social. Shabá é muito inteligente nesse sentido de manipular essas dinâmicas de clã. O raciocínio, bem, nós temos que ver em termos de um espectro de coerção, de disponibilidade, de sentimentos de nacionalismo, ou de identificação religiosa, ou essas preocupações mais a nível de segurança. O que achamos interessante é que as mulheres que se viam como comprometidas ou dedicadas a Shabá, a Shabá, a Shabá. Os Shabá não veem as mulheres como integrantes completas. Elas não estão nas alas decisórias da organização, por exemplo, como faz o governo, às vezes. Em termos de imaginar isso, é interessante que as mulheres muitas vezes veem o seu papel como como importante quando o grupo não. Em termos das motivações, é importante frisar o fenômeno do casamento. É, muitas vezes, uma ferramenta de recrutamento para as mulheres, para os homens e para os homens também, avançar os interesses socioeconômicos. Tinha um combatente e um jovem que se tornou combatente e que ele, antes de se integrar em Shabá, ele era pobre, as mulheres o trataram mal e, quando ele se integrou, ele era, tinha um jeito de ser mais afluente e era, era mais atraente no sentido de casar. Então, elas têm mais ganhos econômicos, mais influência política e, muitas vezes, eles oferecem as filhas para o Shabab, para proteção econômica, entre outras coisas. e este aspecto socioeconómico que tem influências políticas também e é fácil entender a razão porque mulheres e homens tendem a afiliar-se a estes grupos. é importante também sinalar que as viúvas, se se casarem dentro do grupo, continuam a ter estipéndios, a receber subsídios e a um nível mais elevado do que se fosse o contrário. Há serviços de proteção social, elas não são abandonadas uma vez que o marido combatente morreu. Todo esse aspecto de proteção e aspirações continuam mesmo quando a mulher fica viúva. Isso é muito importante e parece ser um dos temas dominantes. Depois vamos falar sobre implicação nas políticas mas esse é um fator importante para entendermos as razões do que acontece. Há várias regras financeiras etc. E quanto ao controle elas não têm outra alternativa por exemplo as mulheres que vendem nos mercados têm que pagar impostos e têm que prestar informações sobre quem é que frequenta essas áreas. é o aspecto de sobrevivência. Absolutamente. Temos que reconhecer que isso acontece e o Shabab tem esse domínio sobre a insurgência e sobre as mulheres. essas regras trazem alguns benefícios temos que entender isso benefícios sociais e económicos e como mencionou sempre que o Shabab controla um território pode oferecer às mulheres e raparigas alguma segurança física especialmente num país em que as leis não são cumpridas e as mulheres são sujeitas a ataques do brusia etc. Às vezes até há a punição dos estupradores como mencionou isto leva-nos à última pergunta para si e depois passamos a ela as implicações de políticas quais são as implicações que assinala nos seus estudos eu vou mencionar algumas mas eu advertiria que é difícil os governos conquistarem as mulheres a não ser que tenham essa abordagem então tem que ter incentivos devido ao conflito em geral mas há coisas importantes o governo federal pode tomar a fazer iniciativas para assegurar a segurança das mulheres e responder às suas necessidades é incrível que o parlamento ainda não aprovou o projeto de lei sobre a punição dos estupradores como mulher pode-se ir a um elas podem ir a um tribunal da Shabab e a resposta não pode vir do mecanismo de justiça do governo quando falamos de proteção o Shabab tem uma resposta a menos que o governo também ofereça uma resposta a esse tipo de necessidades e tenham uma estratégia as coisas não vão mudar os protocolos de segurança isso é importante para o Al-Shabab é inevitável que as forças de segurança têm protocolos de segurança eles deveriam ter mais mulheres incluídas nas suas forças mas não podem fazer isso sem expor as mulheres abusos das forças de segurança então a inclusão das mulheres melhores protocolos de segurança se não as coisas pioram e por último talvez o combate ao extremismo violento é preciso muito trabalho nesse aspecto os programas que presumem que a ideologia leva as mulheres a entrarem para o Al-Shabab são muitas vezes as mulheres entram para esses programas esses programas do governo elas cooperam muitas vezes com as forças governamentais elas passam a ser parte da solução o papel ativo das mulheres motivas a ver como é que podem utilizar o sistema de justiça do Al-Shabab isso é importante em termos de formular programas um trabalho que nós fazemos nestes estudos investigação é que as mulheres tentam trabalhar em torno da falta de água das gravidezes precoces etc e querem obter financiamento e a menos a menos que imaginemos que tudo aquilo que pode sair errado num lugar vai atrair o terrorismo temos que ver que as mulheres que têm sucesso numa comunidade contribuem para a resiliência desse lugar talvez obtenham financiamento através desses sistemas de combate ao extremismo violento mas muitas vezes elas são olhadas como ou estão a ser informadoras informantes do governo mas muitas vezes elas podem pertencer a forças de manutenção de paz não podemos pôr tudo na mesma cesta e termino por aqui claro isso reforça a importância de tentar compreender as dimensões do género nestes problemas há falta de um melhor de uma melhor compreensão como ter respostas adequadas a esta dinâmica de diferenciação dos géneros o combate ao extremismo violento precisa de analisar de certa forma o papel das mulheres para entender os fatores de motivação delas aderirem ao al-shabab porque elas têm a necessidade de aceder a um sistema de justiça que receba as suas queixas e trate dessas questões nessas situações de conflito obrigado agora vou passar para ela e vou perguntar ela a mesma pergunta num contexto diferente do Mali e do Níger como e porque é que as mulheres são recrutadas para estes grupos de extremismo violento muito obrigada Anuar vou começar por saudar todos todos os participantes que estão aqui conosco e também o Africa Center pelo trabalho que faz eu falaria sobre um estudo recente sobre a razão porque as mulheres aderem estes grupos especialmente na área central do Mali e em determinadas regiões do Níger como a Azadeh mencionou muitas vezes as mulheres são simplesmente esquecidas e era importante ir além dos estudos de perceção ir além daquilo que nós pensamos que sabemos mas também qual é a razão porque as mulheres também não aderem a estes grupos é igualmente importante entender porque as pessoas incluindo as mulheres porque é que não aderem a estes grupos também é que é necessário haver ferramentas que levem a ações para voltar à sua pergunta os estudos que foram feitos é que indicam que as mulheres juntam-se a esses grupos por sua decisão própria mas às vezes vemos as mulheres como vítimas passivas da violência extremista mas muitas vezes elas tomam a decisão de aderir a esses grupos e muitas vezes elas são raptadas ou são entregas por membros da própria família e temos casos documentados em que mulheres prestam serviços sem saberem que as pessoas a quem estão a prestar os serviços têm ligações ao Boko Haram ou por exemplo no Nigéria isso são casos documentados além dessas vias que nós documentamos os estudos também destacam a importância além dessas vias que eu falei documentamos também uma variedade de razões que levam as mulheres a aderir a esses grupos são situações semelhantes às que Azadeh descreveu mas no caso dela é na Somália as mulheres estão associadas a esses grupos no Mali ou no Níger através do casamento de elos maritais as mulheres entraram para esses grupos para encontrarem um marido em muitos casos e também as mulheres decidiram seguir o marido ou o namorado voltando ao caso do Mali muitas vezes as mulheres associadas ao grupo catiba massina entram para o grupo através de um parente homem isto no caso do catiba massina muitas vezes as filhas são entregues para se casarem com esses combatentes para contribuírem se ou há um simpatizante do grupo e dá a filha em casamento a um dos elementos do grupo como contribuição voltando à segunda motivação que foi documentada também semelhante ao que Azadeh disse as mulheres querem proteger-se num contexto em que tem insegurança desequilíbrio em termos de segurança no caso do malio educativa massina muitos decidem colaborar com o grupo e há uma coexistência pacífica em muitos casos para garantir a segurança e a segurança das famílias eu posso dar outros exemplos no caso do Boko Haram para assegurar a proteção há o caso das mulheres que foram raptadas ou foram levadas porque estavam em risco de perda de vida própria ou de um membro da família outro caso é o das mulheres que decidiram colaborar com esses grupos para se vingarem contextos em que a violação contra isso nos leva a perguntar a maneira em que ocorrem essas operações e que tipo de segurança ou que fiscalização de segurança estão colocados para limitar essas violações e para que as mulheres proporcionam informação para as forças de segurança sobre esses grupos para que eles buscam a reivindicação contra as forças de segurança eu queria também frisar as motivações religiosas no caso isso tem sido muito documentado em Níger onde as mulheres fazem parte do grupo para aprender o corão então tem uma motivação religiosa e de religião de educação educação religiosa e também para conduzir jihad em casos onde elas acham que isso será apropriado muito obrigado ela se de novo demonstrou como engajamento ou tema que você usou no seu relatório associação das mulheres com Massina em Mali ou Boko Haram Níger tem a ver com circunstâncias muitas vezes diversas e interconectadas às vezes é reivindicação tem muito a ver com laços familiares e associação dos diversos papéis que desempenham os grupos forçadas ou voluntariamente proporcionam uma vantagem a esses grupos violentos vantagens estratégicos e operacionais antes de apresentar a segunda pergunta para os nossos participantes se quiserem apresentar as suas perguntas via chat pode ser a qualquer hora à medida que continuemos vamos rastrear as suas perguntas e respondê-las na sessão de debate segunda pergunta qual é o lugar e o papel no recrutamento e nas operações da estratégia de operação desses grupos violentos extremistas muito obrigado Anuar e eu acho que isso me leva de volta ao que você já mencionou que o fato de que frequentemente mesmo os documentos de política vê-se que a importância das mulheres no contexto de extremismo violento é importante o que a pesquisa demonstra é que as mulheres estrategicamente são importantes para esses grupos não só no Israel eles já utilizam essas mulheres para ganhar não só vantagens estratégicas mas vantagens operacionais como parte da nossa investigação e eu posso compartilhar isso esses resultados nós documentamos 13 papéis como apoio papéis de apoio como informantes recrutadores não só de homens mas de mulheres essas mulheres ajudam o grupo durante o recrutamento ajudam a conseguir suprimentos para suas operações também a guarniar fundos para suas operações também as funções domésticas que elas desempenham são mães são cozinheiras são mulheres são mães e o importante nós concluímos que as mulheres também desempenham papéis operacionais são usadas como escoteiras especialmente no caso em Níger como elas são desdobradas também como bombas suicidas quando são forçadas muitas vezes em muitos casos são utilizados para vários motivos já vimos que isso evolui conforme o contexto é importante levar em questão da maneira que as políticas são desenvolvidas para combater o extremismo violento veja as estratégias que estão a utilizar levar em consideração quando formular as estratégias para combater o extremismo violento porque é importante porque esses grupos incluem as mulheres em primeiro lugar sabemos que inclui as mulheres para aumentar os seus números porque as mulheres sendo por própria vontade ou não ajudam a aumentar os números dos grupos e também ajudam os grupos a recrutar junto à família ou nas comunidades muitas vezes são utilizados como isca os homens que estão a buscar mulheres são atraídos por essas mulheres para se integrar ao grupo também desempenham um papel esses papéis das mulheres ajudam a sustentar o grupo ao longo prazo outro outro uso das mulheres para esses grupos é que também ajudam a eles se sustentarem no cotidiano elas desempenham papéis tradicionais as nossas sociedades trabalhos de casa lavadeiras outra motivação para esses grupos por incluir as mulheres que documentamos é o fato de que ao utilizar mulheres nas áreas em que operam os grupos estão a buscar a implantar-se e buscar o apoio das populações das áreas em que operam porque dependem dessas populações para proporcionar serviços informação que são vitais para as suas operações as mulheres também proporcionam ajudas logísticas e financeiras ajudam no sentido de suprimentos de medicina de alimento e outro material fertilizante que descobrimos fertilizante que é utilizado para manufaturar explosivos especialmente no Mali ajudam com questão de negociação da libertação daqueles que foram raptados e o último ponto é que as atividades operacionais que incluem as mulheres é uma ação visível e incluir mulheres invisivelmente como no caso de bomba suicida no caso da de níger fascinante e de novo interessante como demonstrou que a nível operacional as coisas funcionam funcionam agora e como contribuem aos grupos redes de inteligência como apoiam os esforços de recrutamento o estabelecimento e para assegurar a cadeia de suprimento logístico dos grupos em termos de alimentos de material de combate isso me leva à terceira pergunta a pergunta final como a que eu perguntei a Azri quais são as implicações políticas dessas investigações e estamos a níger também finalizou a sua estratégia nacional quais são as implicações políticas disso tudo o que eu percebi ao analisar esses documentos dos países é o fato de que nesses documentos ou as mulheres são retratadas como vítimas ou como agentes pacíficos é uma ênfase nas atribuições maternais das mulheres que deveriam prevenir por exemplo o seu familiar de fazer parte desse grupo são vistas assim sem ter consciência de outros papéis das mulheres elas enquanto é importante esse papel das mulheres como pacíficas isso reflete uma experiência parcial das mulheres as mulheres não somente são vítimas e agentes pacíficos elas também são agentes do extremismo violento o papel das mulheres é também problemático porque isso força reforça estereótipos de gênero nessas investigações no engajamento das políticas quando falam sobre o papel positivo que as mulheres possam desempenhar tudo confinado na área doméstica deviam desempenhar outros papéis além desse papel maternal e o papel doméstico isso dito isso o que tem de ser considerado para implementar as estratégias como no caso de Níger ou revisar a estratégia para tanto eu quero frisar alguns pontos eu acho que é importante que reconhecemos e levamos em consideração gênero em todas as políticas desenvolvidas elaboradas para prevenir o extremismo violento até em contextos em que elas são consideradas invisíveis por serem invisíveis não quer dizer que não são importantes para o grupo segundo é importante que vamos além dessas análises simplistas de mulheres serem pacíficas ou vítimas e que sejam consideramos que elas também possam ser agentes e que elas têm experiências diversas no caso da investigação da qual falei no início nós concluímos que as mulheres sim são vítimas desses grupos mas também algumas se integram por a vontade própria desses grupos é importante que levamos em consideração essa diversidade de experiências das mulheres e que não limitemos se são agentes vítimas ou pacíficas também entender que essas experiências são interligadas uma mulher pode ser agente de extremismo violento pode deixar o grupo e depois encorajar os demais membros da comunidade a não participarem não podemos ter um entendimento em cílos e entender a mulher em seu contexto total e ver o que é visível e invisível em termos do papel das mulheres o motivo por elas não fazerem parte desses grupos ao incluir as mulheres e as vantagens das mulheres que possam ter ao integrar-se no grupo a segunda implicação de política que eu queria destacar é a importância de se criar soluções qualquer iniciativa tem que ser inclusiva por um lado se as mulheres aderirem a esses grupos violentos é importante que haja uma iniciativa que lhes permita sair dos grupos e nessas comunidades essas políticas devem ser adaptadas às mulheres que lhes permita deixar o grupo mas a longo prazo também possam constituir uma estratégia para enfraquecer o grupo violento é importante também que as mulheres que saiam desses grupos e até homens que saiam do grupo tenham certas expectativas concretizadas e também as políticas devem ser inclusivas para haver resiliência nas mulheres porque elas têm o fator da família do papel importante da família a solução para essas mulheres e a sua associação a esses grupos também tem que incluir homens porque senão temos a resiliência da mulher mas depois um homem familiar vai tentar retorná-las ao grupo temos que continuar a gerar estudos de investigação para ver a razão porque essas mulheres aderem ou não a esses grupos é importante porque eu sou pesquisadora investigadora e trato dessas questões mas tem que haver políticas e práticas que sejam baseadas nas comprovações as mulheres que vivem nessas áreas têm a sua própria experiência tem que ser levadas em consideração quando elaboramos uma política e isso também ajuda a nos assegurar que as mulheres sejam tomadas em consideração elas são uma parte interessada com os seus direitos e a dimensão de ver mulheres como importantes associando-as para além do nível doméstico Obrigado Isto agora leva-nos à parte de perguntas e respostas resumindo ouvimos perguntas para o distinto painel sobre a importância crítica de entender as razões porque as mulheres aderem a esses grupos extremistas e o papel das mulheres e as suas atividades e temos que entender como ela disse a visibilidade das mulheres então essa consciência da diferenciação dos géneros é importante as mulheres desempenham uma diversidade de papéis em apoio aos grupos extremistas e temos o entendimento das estratégias do combate ao extremismo violento com políticas e programas que afetam as mulheres e os grupos vamos então passar às perguntas e respostas e novamente podem enviar perguntas para o chat temos aqui algumas perguntas a primeira pergunta é para a Azadeh e para a Ela e porque é que acha que a sociedade tem dificuldade em ver as mulheres como vítimas e não agressoras como criminosas violentas primeira pergunta a segunda pergunta é é sobre o papel das mulheres nos grupos terroristas elas estão envolvidas nos grupos como facilitadoras e a pergunta para a Ela falando sobre a mulher como as mulheres foram tratadas no Boko Haram faz uma diferença entre o tratamento das mulheres pelo Boko Haram e o tratamento pelo Estado Islâmico na África Ocidental se há uma diferença entre ambos os casos e a quarta questão foi para a Azadeh mas também é para ela é sobre a interação dos géneros as mulheres foi citado que as mulheres poderão sentir-se mais seguras com o grupo violento do que com as forças de segurança do governo nas situações de conflito eu passo as questões para as oradoras para comentarem brevemente e depois passamos a outra ronda de perguntas Azadeh muito rapidamente sobre a questão sobre porque é que a sociedade tem dificuldade em ver as mulheres como vítimas em comparação com agressoras violentas o tipo de atitude da sociedade está de acordo com a maioria que ainda tem certas atitudes em relação às mulheres especialmente na Nigéria a nossa pesquisa se constatou que se vê as mulheres ainda como vítimas especialmente quando são estigmatizadas mas com o passar do tempo ao acreditarem que são vítimas e que tiveram uma lavagem de cérebro mas elas são apenas mulheres isso ajudou as mulheres contraintuitivamente a reintegrar-se porque não são vistas como tão perigosas como homens então a patriarquia social do outro lado da experiência aproveita-se das mulheres que saem desses grupos que tentam reintegrar-se as atitudes patriarcais e saber se as mulheres vão estar ativas ou não isso pode ser uma vantagem para elas mas as mulheres têm várias identidades às vezes são elementos de clãs são sectárias são religiosas e identificam-se mais com um clã minoritário ou com um grupo tribal ou étnico as mulheres na Síria por exemplo que estão afiliadas a ISIS são mais associadas aos sunnis sírios do que aos sunnis iraquianos muitas vezes elas são obrigadas a casarem-se várias vezes porque os maridos morrem e elas estão nessa situação em que a sua identidade leva-as a ter uma interação de determinado cariz com o grupo violento e as mulheres como foram tratadas às mãos do Boca Haram isso é interessante agora ela obrigada Azadeh sobre a primeira pergunta as normas sociais e os estereótipos e patriarquia o que vemos nos documentos de política é ver-se às vezes que as mulheres só podem ser vítimas e às vezes isso é positivo como Azadeh mencionou há programas de reintegração após um conflito e essas mulheres são vistas como vítimas então são aceitas contudo se há um impacto negativo quando as mulheres são vistas para além daquela figura de vítima as mulheres não devem participar em violência então se isso acontece elas não podem ser aceitas na nossa sociedade porque se desviam das normas da sociedade e há esse impacto negativo nesse aspecto e também se nós soubermos mais sobre as razões porque essas mulheres se juntam a esses grupos isso em termos de consciencialização é importante para vê-mos elas não só como vítimas há outras mulheres que entram para os grupos violentos por outras razões elas têm uma força de atuação ou capacidade de atuação e é um caso diferente algumas das mulheres participam em combate a forma como as mulheres são tratadas no Boko Haram e também o grupo islâmico o estado islâmico na África ocidental há algumas que passam de um grupo para o outro alternadamente e a diferença reside apenas principalmente na maneira como o ISWAP isto é o estado islâmico da África ocidental atua e temos temos que considerar separação do estado islâmico desta ISWAP ou esse ramo do estado islâmico na África ocidental temos casos de bombistas suicidas e também de mulheres suicidas mas o ISWAP não reconhece nada disso pode ser uma estratégia que mostra como dependendo da posição do ISWAP se eles destacam as mulheres para combate e se são consideradas como arame temos que ter em consideração dependendo do contexto como as mulheres são utilizadas como estratégia no combate ou não e a maneira como no Médio Oriente o estado islâmico lida com essa questão muito obrigado tenho outras perguntas algumas em francês vou tentar traduzir uma delas é quantas mulheres estão integradas nestes grupos e a segunda pergunta tem a ver com a violência baseada no gênero e o que promove o extremismo violento qual é o impacto da violência baseada no gênero na instalação do extremismo violento e qual é o elo direto entre os extremismo violento e a violência baseada no gênero e o número de mulheres nesses grupos está a aumentar ou a diminuir e que há e que mecanismos de resposta é que há para criar uma consciencialização qual é o papel da sociedade civil há algumas histórias de sucesso e a última pergunta considerando a discussão até agora sobre conflito na Etiópia como é que caracteriza as mulheres na Etiópia face aos estupros coletivos e violência sobre as mulheres quais são os parâmetros para definir extremismo violento dada esta situação muitas perguntas por favor escolham aquelas que se aplicam a vocês comece com ela muito obrigado pela pergunta talvez quanto ao número é difícil sim falar sobre um número específico de número um número específico de mulheres ou de integrantes há sempre um debate sobre o número de combatentes o número de membros e o grupo sempre tenta exagerar e o estado diminuiu o número para nós é importante ir além dos números e para focar-nos na história das vidas das pessoas dos grupos podemos falar com 20 pessoas que vivem no contexto do extremismo violento e depois falar com duas pessoas e ter um entendimento melhor do que está acontecendo do que aqueles com aquele primeiro grupo e ir além dos números é importante para entendermos as vidas dessas pessoas sim promove todo tipo de frustração promove o extremismo violento você vê isso na região dos lagos de chá utilizam as frustrações locais muitas vezes se vê soluções que são tão desconectadas no nível local enquanto ao mesmo tempo o grupo explora essas queixas locais para recrutar as mulheres eu acredito que todas as soluções que não levam em conta as queixas as vulnerabilidades a nível local podem ser instrumentalizadas por esses grupos para recrutar se a radicalização entre as mulheres aumentar ou diminuir antes de deixa o primeiro questionar o conceito da radicalização nós concluímos que mesmo os homens e as mulheres enquanto alguns se engajam por razões religiosas outros não não passaram por esse processo de radicalização muitos mas uma vez no grupo eles têm uma estratégia de fazer uma lavagem cerebral das pessoas pessoas que não se integraram por razões religiosas uma vez no grupo muitas vezes eles passam por um processo de lavagem cerebral para se radicalizarem eu acredito que é importante avaliar os mecanismos de conscientização a sociedade civil tem uma função nesse sentido mas só podem fazer isso se entenderem bem a situação e que baseiam as suas atividades em evidência em provas muito obrigado ela eu vou falar sobre a questão do papel da sociedade civil e histórias de sucesso e eu depois acho que eu vou ter que eu tenho uma aula aqui para ensinar eu vou ter que sair mas eu acho que é muito importante para que a sociedade civil e os governos que estão prestes a interagir com a sociedade civil e poder instituir programas que são geridos pelo local a Somália tinha uns projetos muito amplos impulsionados por doadores internacionais e sociedade civil falei muito sobre como a falta de um sistema jurídico leva as mulheres a interagirem com o al-shabá essa programação entrou e tentou recrutar os mais velhos da comunidade a desempenhar um papel informal e em mecanismos jurídicos informal as mulheres precisam de soluções em divórcio seus problemas familiares e muitas vezes só encontram o al-shabá para desempenhar esse papel de justiça isso foi externamente criado e acabou por não abordar realmente os objetivos das mulheres de forma eficaz os mais idosos das comunidades não são como os tribunais e se a teoria da mudança é vamos dar às mulheres mecanismos legais e jurídicos para lidar com divórcio com violência doméstica etc as as mulheres pensavam que também as pessoas que trabalham como assessores legais que poderiam ajudar e voltar à sociedade civil a mulher de sociedade civil e permitir que as mulheres em uma definida comunidade que gerem os programas e administrá-los na Nigéria estamos a ver programas de desmobilização de mulheres que foi administrado por mulheres de Abuja que traziam líderes religiosos de outra área e tinha alto índice de ineficiência os programas precisam ser localmente baseados muito excelente forma de terminar o nosso webinar e agradeço a ambas e aos participantes também todos nós parabenizamos vocês por um excelente trabalho e desculpas temos muitas perguntas dezenas de perguntas mas aqui não é o final desse debate vamos continuar muito obrigado Azri e ela antes de concluir o que parece muito importante é reconhecer como ela e Azri disseram que os grupos violentos a desfeito de sua ideologia suas doutrinas tem uma estratégia de gênero de engajar as mulheres e qualquer estratégia ou política ou programa que falta uma análise que não inclua gênero não vai funcionar bem precisamos essa análise essa avaliação compreensiva de gênero para avaliar essas situações de maneira adequada fazer mais o trabalho no sentido da Azri e da ela de análise de gênero no contexto do extremismo violento assim podemos ter o entendimento melhor das motivações que inspiram tanto os homens como as mulheres a integrarem-se a esses grupos muito obrigado novamente a Azri e a ela foi um grande privilégio e um prazer tê-las aqui conosco muito obrigado boa sorte e fiquem seguras muito bom com as também não mas não só